Foi? Foi? Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, meninas! Boa noite, meninos! Boa noite, minhas amigas arteiras, as minhas amigas bonequeiras, a todo mundo que tá aí de plantão, navegando. Vamos chegando. Eu vou atualizando a minha página aqui. Enquanto eu atualizo a página, eu vou me apresentando pra quem não me conhece. Eu sou a Juliana Viegas, eu sou aqui da cidade de Cruzeiro, né? Minha cidade é uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, fica pertinho de Aparecida do Norte. Prontinho! Nós precisávamos ter entrado à tarde, mas nós não conseguimos entrar no período da tarde, gente, por conta da internet, tá? Fizemos vários testes e a gente não conseguia entrar. Vamos ver quem tá aí. Adriana Gonçalves, boa noite! Alcione Belo. Helena, como é que tá meu cabelo aí? Tá bom. Tô achando que tá meio bagunçado. Tem que arrumar o cabelo, né, gente? É que eu tô com o ventilador bem ligado aqui. A Carlota Souza, Priscila Jordão, Elaine Freire, Valene Marques, Beatriz Bianchi, Marciane Silva, Denise e Ângela, Luísa Rodrigues, Lúcia Lima, Glaucia Helena, Linda Alcia Alves, Mônica Vasconcelos, Adriana Ferreira, Leny de Santos, Maria Bernadette, Cleonice, Adriana, Ana Paula, Andréia Santos, Fernanda Cristina Almeida, Luísa Rodrigues, Lícia Maria, Oi, Oswaldo, boa noite! Ana, Adna Cardoso, Regina Mara... Quem não consegue ver agora, gente, pode ver em outro horário, tá? A live vai ficar salva. Magali, Américo, Ana Paula Silva. Eu vou pedir pra todas vocês compartilharem a live. Hoje nós vamos dar continuidade à coleção Fazer e Vender. Coleção Fazer e Vender é uma coleção que a gente lançou aí tem uns 20 dias, mais ou menos. São uma coleção de bonecas que tem as suas bolsinhas pra que vocês possam dar utilidade aí pro trabalho de vocês, né? Nós já fizemos algumas, ó. Nós já fizemos a Chapeuzinho Vermelho, nós já fizemos o Dinossauro, nós já fizemos a Bruxinha e hoje a gente vai fazer a Sereia, tá? Cadê minha Bruxinha daqui? Ó, nós já fizemos a Bolsa e a Bruxinha, já fizemos o Dinossauro com a Bolsa e já fizemos a Chapeuzinho Vermelho com a Bolsa. Nós vamos fazer hoje a Sereia e a Bolsa numa só aula, se Deus quiser, tá bem adiantado aqui, tá? Temos ainda o Capitão América e o Combo Novo. Gente, o Combo Novo eu vou mostrar tudo amanhã pra vocês, tá? No final da outra semana eu vou enviar os projetos do Combo 2 e hoje já enviamos pra vocês dois projetos, tá bom? Os projetos tinham ficado muito extensos, eu dei uma resumida porque como a gente tá fazendo live e a live está salva aqui na página pra vocês, não tem necessidade de ficar um projeto muito extenso com muitas solhas porque fica um projeto cansativo. Quem não tem o Combo pode estar comprando pelo nosso site www.julianaviegas.com, tá? E vocês também podem estar adquirindo através do nosso WhatsApp, o DDD é 12, 98890, 1820, o DDD é 12, 98890, 1820, 12, 98890, 1820 Tô colocando aí nos comentários pra vocês, olha, boa noite, tudo bem sim, gente, olha, volto a dizer, já enviamos dois projetos, eu acho que foi da Bruxinha e da Chapeuzinho Vermelho pra vocês, já revisei, outra coisa, lembrando aqui, recadinhos que eu estou dando e depois eu não vou repetir, tá, gente? Os projetos foram enviados agora à tarde, foi da Bruxinha e da Chapeuzinho Vermelho e da Bolsinha. Amanhã vai Dinossauro, Sereia e o Capitão América. Na semana que vem eu libero do Batman e das outras duas bolsinhas que tá, ó, um chuchu. Amanhã de manhã eu finalizo as bolsinhas e logo, se Deus quiser, logo na hora do almoço, assim, à tarde, eu já mostro pra vocês o novo Combo. Lembrando que quem comprou o novo Combo terá uma aula surpresa, tá, de bônus. Então, aí amanhã eu conto tudo o que vai ser essa aula. Vou mostrar pra todos vocês, bem lentamente, todas as bolsinhas. Enquanto isso, vocês vão compartilhando e eu vou falando o que nós vamos fazer hoje, olha. A ideia da coleção Fazer e Vender é usar pouco material e ter uma peça utilitária, que no caso aqui é a bolsa. E na frente da bolsa nós temos uma boneca, ó. Pra quem não viu, a boneca, essa aqui é a Chapeuzinho Vermelha, cuja live já foi feita, nós já ensinamos na íntegra, tá? A Chapeuzinho tem o capuzinho, o capuz sai, é removível, ó. Deixa eu encaixar aqui, ó. O vestidinho também tem botõezinhos aqui, dá pra pôr e tirar esse vestido, o sapatinho sai. A boneca é amarrada aqui na frente, olha. Através desse cordão aqui. E a bolsinha, ela tem botõezinhos de pressão e é uma bolsa pra colocar lápis de cor, pra colocar um livro de história e um livro de pintura. Ou você dá outra utilidade pra ela, caso queira, tá? Então, essa é a bolsa da Chapeuzinho Vermelho. A outra bolsa é uma bolsa que vocês podem estar usando aí no dia do Halloween, no tema do Halloween, tá? Pra estar oferecendo aí pra lembrancinha, com festinhas em tema de Halloween. Ou não, porque as bruxinhas estão presentes nas histórias também, né, meninas? Nas historinhas aí de conto de fadas. Então, tem a bolsa e tem a bruxinha na frente da bolsa. Todas as bonecas são removíveis, você consegue arrancar a boneca da frente da bolsa. Aí nós temos para os meninos a bolsa com o dinossauro, ó. Nós fizemos na terça-feira a bolsa do dinossauro e na... Oi? Na terça-feira eu fiz a bolsa dessa semana e na quinta-feira da semana passada nós fizemos o dinossauro. O dinossauro já foi feito aqui através de live pra vocês. Aí, pra encerrar, nós temos pros meninos o Capitão América, que é um super-herói, né? Ele tem essa bolsinha aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer a live dele também, Capitão América e a bolsinha. E hoje nós vamos estar fazendo a nossa sereia. A sereia tem uma cauda removível. Hoje eu vou ensinar toda a sereia e mais a bolsa da sereia. E amanhã eu entro pra mostrar o novo combo pra todas vocês e na semana que vem a gente libera o projeto do novo combo. Lembrando que hoje já foram enviados dois projetos, o da bruxinha e o da chapeuzinho. Amanhã vai dinossauro, sereia e Capitão América, ó. A sereia é essa e a bolsinha da sereia... Tá aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. A bolsa da sereia é essa aqui. A boneca fica amarradinha. Deixa eu amarrar pra mostrar pra vocês. A bolsa da sereia fica aqui, ó. Eu acho que não existe menina que não goste, sabe? É muito legal, ó. A bolsa tá aqui, ó. Tá? E a bonequinha tá aqui amarradinha na frente, olha. Tá bom? Tá aqui, assim. Vocês podem ver o roxinho. Aqui a cauda da sereia. E hoje nós vamos aprender a fazer essa sereia. O combo já não está mais no valor promocional. Gente, o combo está custando R$ 79,90 via depósito ou transferência. Ou R$ 89,90 pelo site, tá bom? Lembrando, todas as aulas que já foram ensinadas estão salvas aqui no Facebook e no meu canal do YouTube, ok? Lembrando, meninas, que nós vamos apresentar um novo combo. Aí esse novo combo já está custando R$ 59,90 por depósito ou R$ 69,90 lá pelo site. Então, são dois combos de bolsinha e quem comprar os dois combos tem direito à aula bônus. Eu posso acrescentar que a aula bônus, ela é complemento de uma das bolsas que eu vou apresentar pra vocês amanhã, que, nossa, é muito linda, tá? É, outra coisa, pessoal que está esperando o correio, amanhã posto o rastreio, tá bom? Nós estamos com uma fita desse tamanho que acabou de chegar. Tudo bem, Nancy? E você? É, acabou de chegar uma fitona aí do correio pra estar postando o código de rastreio pra todo mundo. Então, amanhã de manhã já estou colocando. Fiquem atentas, tá, menina? Que a gente manda o rastreio pra vocês por mensagem e não por e-mail, tá? Então, nós temos uma bolsa com uma bruxinha, uma bolsa com a boneca Chapeuzinho Vermelho, uma bolsa com um dinossauro, uma bolsa com o Capitão América e uma bolsa com uma boneca sereia. Próxima coleção será uma bolsa com o Batman para os meninos e mais duas bolsas para meninas. Já posso adiantar que teremos uma terceira coleção, mas eu não vou contar o que é e nem vou mostrar, tá bom? Só quando estiver prontinho. E aí, na semana que vem, eu vou liberar os projetos na sexta-feira, os projetos do Combo 2, e durante a semana nós já vamos fazendo as aulas pra que vocês possam aprender e já comecem a produzir para o Natal, ok? Núbia Martins, boa noite. Magda Cunha, seja bem-vinda, Magda. Haline Tavares tá aí. Haline, se quiser falar comigo depois, manda uma mensagem. Amanda Adesivos, Edilene Moura, Valmira Ribeiro, Jovenita Santana. Boa noite, Elaine. Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. Vamos compartilhar essa live, porque nós vamos fazer o passo a passo da bolsa e da bonequinha sereia, tá bom, meninas? Quero fazer um convite pra quem é de Corumbá, de Corumbá não, de Mato Grosso do Sul, né? Eu vou estar na cidade de Campo Grande, desculpa, gente, não é Corumbá, é Campo Grande, no ateliê da Shirley Pinheiro, tá? O ateliê da Shirley Pinheiro é um ateliê muito querido. A Shirley é uma querida também, que já quero mandar um abraço pra todas as alunas dela. Já temos algumas turmas assim, ó, quase lotadas. Serão três dias de work e vocês vão poder escolher lá o que tipo de boneca que vocês querem fazer. Quem quiser o contato da Shirley, entre em contato comigo que eu passo pra vocês, tá bom? Também teremos um workshop em dezembro, no dia 7 de dezembro, no ateliê aqui pertinho no Vale do Paraíba, da Andréia, tá? A Andréia é uma querida e a Andréia mora em Moreira César. O ateliê dela é um espaço novo lá em Moreira, aliás, desculpa, gente, a Andréia morou em Moreira e agora mora em Pinda. É que Moreira César e Pinda são cidadezinhas coladas, uma do lado da outra, por dentro de uma você entra na outra. E eu vou estar lá no ateliê da Andréia Silva. Já é a terceira vez que eu vou lá no ateliê dela, também é uma turma muito animada, uma turma muito legal. Então, se você é da região do Vale do Paraíba e quer passar um dia bacana fazendo uma boneca top, é só entrar em contato com a Andréia Silva, tá bom? Oi, Claudinha, Biazoto, Neuza, Lucimara Silva, Elza Pontieri, Gilvanda, Claudinha, tô com saudade de você, tudo bem? Ana Paula Souza Santos. Meninas, bora compartilhar essa live aí pra nossa aula. Hoje nós vamos estar fazendo a bonequinha com a bolsa sereia. Gente, esse projeto aqui que a gente desenvolveu foi pensando nos bazares e nas feiras que acontecem agora no final do ano. Tem muita menina que participa de bazar, que expõe o trabalho aí em shopping, em feiras, né? O pessoal faz aí eventos pra venda de Natal, então foi pensando em vocês. São peças que se vendem sozinhas. Bonequinha com bolsa, pode apostar que vende, tá? E elas são bonecas pequenas, se vocês não quiserem fazer a bolsa, não tem necessidade de fazer a bolsa, você faz só a bonequinha. Pra vocês terem uma ideia, ó, isso aqui tudo eu usei retalho que eu tinha sobrando aqui no meu ateliê, tá? Tanto a bolsa quanto a sereia. Nós vamos começar pela boneca, tá bom? Vamos começar pela bonequinha. Eu vou colocar ela sentadinha aqui na minha mão. Olha pra vocês verem, é uma boneca relativamente pequena. Embora ela tenha aí quase... Cadê minha fitamétrica? Tava aqui, não sei onde tá mais. Se você puder pegar uma pra mim, Helena, agradeço. Então, ela tem o quê? Acho que quase 27 centímetros, se eu não me engano. Embora ela tenha isso... Não, Branca, vou fazer no fim do ano, em dezembro. Inclusive, vou contar... Vai ter o sorteio e também vai ter as três melhores histórias, tá? Nós vamos eleger três melhores histórias. Gente, ó, ela tem 28 centímetros, mas ela é uma boneca pequenininha, tá? Ela não é uma boneca grande, ok? Mariângela Gomes, Conceição Rodrigues, Rosa Barreira, todo mundo boa noite. Sejam todas bem-vindas. Respondi sua pergunta, Branca. Gente, simbora pra nossa aula. Pra quem tá chegando agora, ainda não conhecia esse nosso... Esse nosso projeto. Esse projeto é um projeto fazer e vender. O corpinho da sereia, da bruxinha e da... Sereia, bruxa e chapéuzinho vermelho é o mesmo molde. Eu ensinei essa técnica aqui, tá? Pra prender com o botão aqui, prender com o botão aqui. Eu tenho até dois aqui já adiantado. E quem quiser pode fazer embutido. Quem quiser assistir a aula completa desse corpo, acessa a aula. Quem quiser assistir a aula completa da Confecção do Corpo, assiste a live da bruxinha, tá? Da Mini Matilda. E eu ensinei certinho como é que monta isso aqui. Quem quiser fazer a perninha embutida, pode fazer. Fica a critério de cada uma. Então, a aula completa do corpo, volto a repetir. Está na aula da bruxinha que nós fizemos aí alguns dias atrás, tá bom? Eu não vou retomar o corpo. O corpo, o que que é, ó? Eu vou só dar uma pincelada aqui. Você vai riscar as pernas, a cabeça, o corpo e os braços. Vai costurar no risco, respeitando a indicação de abertura, tá? Vai encher, vai des... Aí vai refilar tudo. Vai desvirar, tá aqui, ó. Corpinho desviradinho. Corpo desvirado, bracinho, cabeça, ok? Tudo aqui. Vai encher, ó. Vai encher e vai costurar, prendendo os botões. A cabecinha eu já dei o pulo do gato, tá bom? Já, meninas, olha, Magali, eu já respondi sobre questões de preço na live do dinossauro, na live da bruxinha, tá bom? Na live da chapeuzinho vermelho. Eu já falei bastante sobre preço. Essas lives estão salvas aqui. Eu não vou voltar nesse assunto, porque ele é um assunto que sempre gera polêmica. Mas tem lá salvo e eu dando a minha opinião sobre preço, ok? Aí vocês podem estar assistindo. Aí, feito isso, meninas, nós vamos pra roupinha, né? Pra cauda da nossa sereia. E pra calçolinha, ó. A cauda, eu escolhi um tecido chevron, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem como você colocar mais próximo? Abre mais. Tá bom. Gente, olha, eu risquei a cauda da minha sereia. Costurei em cima do risco aqui, ó. Costurei. E agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Tecido duplo, tá bom? Direito com direito. Vou cortar. Eu tô cortando com tesoura de picote. E eu risquei com lápis 6B, mas como essa cauda não vai ter forro, o ideal é que você risque aí com uma canetinha fantasma pra que essa marcação suma depois. Ok? Ó. Prontinho. Aí eu venho aqui, ó. Tá? Ó. Tá aqui. Abri aqui, fiz um... Não abri, eu fiz um pique, um piquezinho aqui pra não enrugar. Aí nós vamos desvirar isso aqui, ó. A ideia é fazer algo muito rápido pra que vocês possam vender bastante e aproveitar as sobras de tecido que vocês têm aí. Tá aqui, ó. Ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar aqui, ó, pra dentro. Vou dobrar pra dentro. Fazendo uma barra na cintura da cauda pra que eu passe um elástico. Ô, Kátia, eu tô com uma quantidade aqui e eu acho que semana que vem nós já vamos, é... Nós vamos liberar esse perfume no site, tá bom? Não são muitas unidades, já vou dizer. Aí eu vou dobrar aqui e vou passar uma costura. Vou reservar isso aqui na hora que eu for pra máquina, tá ok? O bustier da minha sereinha. Ele tem a marcação certinho da parte que vai entrar embaixo do braço. Gente, vocês podem tá fazendo o material que vocês desejarem, tá bom? Eu prefiro trabalhar com tecido, mas quem gosta de trabalhar com feltro, pode fazer com feltro. Embora eu ache que o feltro vai ficar um pouquinho duro pra ficar... Pondo, mas também tá válido, tá? Porque aí abaixa o custo, porque o feltro é bem mais barato que o tecido, né? Ó. Eu já coloquei direito com direito do tecido, risquei o bustier da sereia. Costurei em cima do risco, respeitando a abertura. Tá aqui, ó, o bustier. Aí agora eu vou desvirar o bustierzinho dela. Dou um piquezinho aqui. Vamos desvirar isso aqui, tá bom, meninas? Eita que tá difícil. Parece que tem uma coisinha aqui me atrapalhando. Não tá indo, gente. Deixa eu achar minha outra pinça aqui. Essa aqui não tá pegando direito. Ai, obrigada, Helena. Aí a gente desvira isso aqui, ó. Ajusta as costuras internas. Ó, tá aqui o bustierzinho, tá? Essa abertura aqui a gente fecha com pontinho invisível, então rebate uma costura em toda a volta, fechando. Aqui eu vou passar uma costura pra passar o elástico. Aí eu já vou falar sobre a calçola. Pra mim tá normal. Helena, vê como é que tá aí. Tá normal também. É, deu uma travada agora. Deu? Deu. E aí, como é que tá? Vai mexendo aí pra ver se tá travando. Agora normalizou. Gente, olha, pra nós normalizou aqui. Se travar de novo, vocês me avisem, tá bom? Ó, já fizemos a calda, já fizemos o bustier. Já falei sobre o corpo. Agora nós vamos fazer a calcinha dessa sereia. Vou ensinar de uma outra maneira bem rápida também e muito fácil. O molde é um moldezinho normal de calçolinha. Eu cortei tudo no risco com tesourinha de picote. Ó, estou dobrando aqui. Tô dobrando e vincando, tá? Ó, dobrei e vinquei. O que que eu vou fazer? Vou colocar minha máquina aqui, gente. E nós vamos rebater um elástico aqui em cima. Não vou passar, eu vou rebater. Tá? Ó, então eu tenho aqui uma parte da calçola. A imagem tá ruim, né? Mexe de uma coisa. Vamos... Agora, ó, vou pôr no zigue-zague aqui na minha máquina. Pra não travar, ele diminuiu a qualidade da imagem. Entendi. Vamos lá. Ó, aí eu dou uma costurada e estico o meu elástico e vou batendo costura, tá? Tem que manter o elástico esticadinho, tá bom, gente? Gente, olha, a internet está oscilando. Como a gente ainda não tem as câmeras iguais a da Rede Globo, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Ó, o resultado é esse aqui. Aí nós vamos colocar direito com direito das partes e vamos costurar o cavalo da calçola. Coloquei direito com direito e vou costurar o cavalo. Vamos lá. Vamos lá. Quem não adquiriu o combo ainda, gente, aproveita. Aproveita que o preço está promocional. Estamos com o precinho com desconto. Depois, os projetos estão sendo rendidos separadamente por 30 reais cada projeto. O combo vale mais a pena que o projeto separado. Isso aqui é peça para quem quer vender agora no fim do ano, quem quer oferecer para o cliente aí. Opção de lembrancinha baratinha. O que que eu faço depois que eu costuro o cavalo, ó? Eu limpo aqui com a tesoura de picote para não ficar aquele pedação de tecido embolando por dentro. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Boa noite para quem está chegando. Ó, costurei o cavalo e agora eu vou costurar o entrepernas, tá bom? É a mesma técnica de fazer calçola, só que eu rebati um elástico aqui na barra para ficar uma calcinha mais bonitinha. Vamos limpar aqui também, ó, o entrepernas. Boa noite para quem está chegando agora. Nós estamos fazendo a aula da sereia. Meninas, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barra na cintura da calçolinha para eu passar um elástico depois. Combinado? E a mesma coisa que eu vou fazer na cintura da calda da sereia que nós já costuramos. Lembrando que quando eu faço barra na cintura onde eu vou passar elástico, eu largo uma pequena abertura. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Meninas, ó, calçolinha já está prontinha. Fiz uma barra na parte interna para poder passar um elástico na cintura. Vou fazer a mesma barra aqui na calda da sereia, né, que ela é removível. Então, você quer tirar para mim a pistola daqui e desligar o ferro, colocar lá na tomada, porque o cheiro está muito forte e aí a gente religa ela na hora que... Por favor, eu vou usar na hora de colar o cabelo, tá? Gente, ó, estou fazendo uma barra na cintura da minha calda da sereia, ok? Estamos fazendo... Gente, eu faço uma barra normal. Você pode dobrar ela dupla ou não dupla e eu deixo uma abertura interna. Eu vou mostrar para você, Nancy, antes de passar o elástico, tá bom? Antes de passar o elástico que eu mostro para você, Nancy... Só um minuto, meninas! Vamos lá! Antes de passar o elástico, eu vou mostrar a abertura bem de pertinho aí, para todo mundo poder ver. Eu não passo elástico com alfinete, eu passo elástico com agulha de tapeçaria, não gosto de usar alfinete. E às vezes eu uso o passador de elástico, bem às vezes. A minha linha deu uma embolotada aqui, por isso que eu parei, tá, minha gente? Eu parei para tirar a parte que embolotou. Agora deu tudo certo. E na hora que eu for passar o elástico, eu vou mostrar bem de pertinho a abertura que eu deixei aqui. Para quem chegou agora, boa noite. Estamos fazendo uma sereia. Se der tempo, faremos também a bolsinha da sereia. Se não, amanhã a gente faz a bolsa, tá? Prontinho, tá aqui, ó. Estamos com a calda, com a calçolinha, o buchê da nossa sereia pronto. O corpo também tá pronto, para quem tá chegando agora. Vamos lá. Agora nós já vamos deixar o cabelo pronto, tá? Eu tô usando uma lã comum, gente. Não é lã nada diferente. Nós vamos estar fazendo o cabelinho. Como é que eu vou fazer esse cabelo? Pode usar régua, pode usar aí um papelão. É mais ou menos uns 40 centímetros de lã. E eu vou pegar mais ou menos uns 30, 40 fios também, tá? Ó, eu tô aqui fazendo assim, ó. Pra pegar a lã. É muito rápida essa técnica de fazer cabelinho. Eu uso bastante nas minhas bonecas. Muitas vezes eu enrolo em bases de madeira que eu tenho aqui, tá? E pode enrolar na régua, quem quiser. Helena, já olha a minha bolsa marrom lá. No fundo da bolsa eu acho que tem um pente de dentes largos preto. Pega pra mim. Ó, gente. Tá? Aqui eu tenho uma quantidade de fios. Isso. Por favor. Não, ai, não precisa ainda não. Na hora que eu for usar eu pego. Ainda vou vestir, vou ajustar tudo. Ó, aí agora eu vou pegar mais uma quantidade aí de uns 10, 15 fios. Pra fazer a franja, tá bom? Tinha que ser um garfo que a gente vai fazer o dela na sereia. Eu quero o durex e um pedacinho de folha de sulfite. Ó, essa aqui é a franjinha. Pode? Pode. Ó. Aqui eu tô fazendo uma amarração no meio, ó. Dividindo a franja em duas partes, tá bom? Meninas, por várias vezes eu já usei a técnica aqui da folha de sulfite com durex. Hoje eu vou colocar só a folha de sulfite. Boa noite, quem chegou agora. Ó. Então, Nancy, mas o passador, dependendo do tamanho da peça, vai te atrapalhar, tá? Aí por isso que eu uso agulha de tapeçaria. Ó. Eu venho aqui, coloquei uma folha de sulfite mais ou menos no meio da minha mecha, tão vendo? Aí eu venho aqui e faço assim com um pente. Faço assim com um pente. É um pente de plástico convencional, que você compra em loja de cosméticos, tá? Aí eu vou pegar a minha máquina. Quem quiser pode passar um durex aqui ou uma fita crepe, tá bom, gente? Hoje eu não vou passar. Mas eu costumo, quando eu vou fazer grande quantidade de cabelo, eu passo durex em tudo pra não sair do lugar. Hoje eu vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar, ó. Tô segurando aqui. Vou trazer minha máquina. Vê aí o ângulo, ele é... Que eu tô colocando na máquina. Ó. A folha de sulfite é só pra dar sustentação. Vamos lá. Eu vou empurrando o meu cabelo, ó. E vou passando. Passei ele todo, vou virar e vou repassar mais uma vez. Vou passar uma terceira vez e tá bom, tá? Dou um retrocesso nas duas pontas e vou remover daqui meu cabelinho. Ó. Ele fica desse jeito aqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Corto. Vou cortar esse fiapo de linha aqui. Vou cortar aqui também, ó. Ó como é que fica aqui atrás. Como a agulha picota, o papel fica fácil de remover, tá bom? Ó. O ideal é fazer isso com a linha da cor da lã, tá, minha gente? Não faça com a linha branca. Não faça com a linha branca. Eu estou usando a linha branca, porque eu quero que vocês vejam como fica, ó. Ah, ele ficou costuradinho. Aí eu já vou pegar o corpinho aqui, que eu já tenho pronto, ó. Estão vendo? E agora nós vamos colar esse cabelo aqui, ó. Nós vamos colar esse cabelinho aqui. Aí, antes de colar, eu já vou separar uma mecha aqui, ó. Assim. Dois fiozinhos, tá? Pode deixar ligado, que eu vou já usar. Ó, eu vou dar um pinguinho de cola aqui, assim, ó. Se quiser aproximar ele. E vou colocar esse fio aqui e vou jogar aqui, ó. Pra cá, nas costas da minha boneca. Tá? Pode pôr com durex, quem não tem tanta habilidade, depois remove o durex, o cabelo, tá, gente? Eu uso durex, principalmente quando eu vou fazer muito cabelo, uma produção aí. Aí eu coloco bastante. Aí eu venho aqui e vou prender meu cabelinho aqui, ó. Aí eu dou uma viradinha nessa ponta aqui. Colei aqui, vou passar uma colinha aqui. Eu passo um fio só de cola. É o suficiente pra prender a minha mecha. Ó, meu cabelo já está preso aqui. Aí eu vou pegar... Ó, a franja, que eu quero que ela tenha uma franjinha bonitinha. E vou colar. Mas antes de colar a franja, aquele fio... Esse fio aqui, ó, ele vai vir aqui dando acabamento na parte de trás da cabeça. Então eu venho aqui, ó. Passo um fiozinho de cola. Venho aqui e faço isso aqui, ó. Tá? Deu pra entender? Oi, Cleusa. Oi, Martinha. Que saudade, minha amiga. Eu poderia fazer só assim, gente, ó. Fazendo um rabinho aqui na lateral. Ou eu posso pôr a franja. Eu gosto bastante, então eu vou pôr a franja aqui no alto, ó. Pra pôr a franja, eu vou dar um pinguinho de cola aqui. E... Vou colocar aqui assim, ó. Ok? Cuidado pra não exagerar na cola, tá, gente? E essa cola não ficar aparente. Aí a gente vai vir aqui e aí nós já vamos prender esse cabelo aqui. Espera secar um pouquinho. Vou vir aqui com uma linha de poliamida. Tá? Tá? E aí, com todo amor e carinho, nós vamos, ó, puxar esse cabelinho aqui pra lateral do corpo, da cabecinha. Vou passar um... Vou costurar com a minha agulha aqui, tá? Eu prendo meu cabelo na lateral, eu não só amarro, tá? Eu prendo na bochechinha da minha boneca. Sereia normalmente tem cabelo bem comprido, gente, por isso que eu estou fazendo bem comprido esse cabelo. Mas dá pra variar aí, dá pra fazer outras técnicas e tudo mais, tá? Tô amarrando aqui, ó. Já fiz de um lado. Agora, vamos fazer do outro. Venho aqui. Posiciono esse cabelinho, estico bem ele. Quem quiser pegar o pente, tá? Dá uma penteada. Normalmente, eu faço isso em todas as minhas bonecas. Fica bonito. Você não perde em dar um bom acabamento. Tem gente que só pega aquele cabelo, já dá uma colada, já dá uma amarrada. Eu não gosto, eu prefiro perder esse tempinho aqui ajeitando. Passo, ó, eu tô passando a agulha na bochechinha da minha boneca aqui, ó. Tá? E eu tô trabalhando com uma linha dupla, que é pra ela não arrebentar. E agora, eu faço uma amarração aqui, ó. Eu amarro. Ok? Vou amarrar aqui. Opa! Opa! Aí, dá uns três, quatro nozinhos, tá? Pra não correr o risco desse nó se soltar. Pra quem tá perguntando se tem como prender mais em cima, tem sim. Em vez de você puxar o cabelo pra baixo, você vai puxar mais pra lateral aqui do cabelo, tá? Pra lateral do rosto. Aí, aqui, ó, eu vou cortar. Aqui, eu vou cortar. Depois, eu vou pegar aqui, ó, um fiozinho da minha lã e vou esconder a amarração que foi feita com linha. Tá bom, ó? Aí, eu venho aqui e faço com a lã, dando um pinguinho de cola pra prender essa lã e não ter perigo de soltar depois. Tá bom? E aí, vocês podem tá cortando o fiapinho da linha que fica. Pra cortar esse fiapinho... Boa noite pra quem tá chegando. Bora compartilhar essa live, meninas. Vamos compartilhar. Aulinha aqui sem mistério, sem frescura, sem enganação. Pra vocês aprenderem aí. Tá? Essas são técnicas que, mesmo que você não tenha esse projeto, você pode utilizar em outras bonecas que você já faz. Tá aqui, tá aqui. Agora, nós vamos lá pra parte que eu falei de mostrar pra Nancy. Tá bom, Nancy? Se você ainda estiver aí, eu vou tá te mostrando na íntegra como eu passo o elástico. Deixa eu achar aqui minha agulha de passar elástico. Vamos achar as agulhas. Agulha de passar elástico. Vamos achar essa menina. Helena, pega pra mãe essa latinha que tem a maquininha de costura que fica em cima da mesa, por favor. Acho que tá embaixo da Lore. Vamos lá. Vou pegar minha agulha. Vamos lá. Caiu aí? Tá tudo ok? Tá tudo bem. Você entrou na verão. Ó, gente. A agulha que eu utilizo é essa aqui de tapeçaria, tá? Tem vários tamanhos, tem várias espessuras. Essa eu não sei o número. Mas eu vou procurar saber e falo pra vocês, tá? Eu uso essa. Aí como é que eu faço, ó? Eu pego aqui o elástico, passo nesse buraco aqui, ó. Eu prefiro elástico chato, tá? Aí, deixa eu pegar aqui o shortinho que tá mais fácil pra visualizar. Ó, eu vou aproximar bem, deixa eu mostrar. Eu largo uma abertura aqui, ó. Tá vendo, Nancy? Ó. Ó. Essa abertura aqui. Ok? Ó. Por essa abertura eu entro. E ela não fica tão aparente lá fora. Você pode até usar esse tipo de abertura com barra dupla. Esse tipo de abertura pode ser usado até mesmo com barra dupla. Eu vou com o bumbum da agulha, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, ó. Aí eu vou passando aqui. Deixa eu já tirar um pedaço de baixo. Ó. Aí eu vou com o bumbum da agulha. Lógico que peças maiores é muito mais fácil de fazer o processo. Pra peças menores, vocês podem tá procurando uma agulha tem... Eu sei que existe agulhas até menores do que essa. Eu digo assim, mais curtinhas, assim, ó. Existe agulha de tapeçaria mais curta, tá? Aí dá pra utilizar essas agulhas. Aí o que que eu, Juliana, faço? Eu amarro e empurro esse nozinho pra dentro, tá bom, gente? Eu vou deixar um pedacinho aqui maior, já vou colocar na minha bonequinha. Essas aqui são dicas, meninas, conforme eu falei. Se você não tiver a coleção, faça e venda, você pode tá utilizando... Fazer e vender, você pode tá utilizando em qualquer outra calçalinha, em qualquer outra técnica que você for fazer. Tá? Eu tô aqui pra ensinar vocês coisas que vocês vão usar muito, né? E eu tive muita dificuldade quando eu comecei, porque aqui na minha cidade só existia um lugar que tinha aula e era muito caro e na época não tinha condição. E aí eu aprendi sozinha, não tinha vídeo no YouTube, não tinha live. Fui aprendendo com revista também, mas na revista eram informações bem genéricas, tá, minha gente? E depois que eu fui ter condição de ir a São José fazer aula, mas eu já sabia fazer, já tinha uma noção, porque eu aprendi sozinha. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar essas lives que tem, porque mesmo que você não compre o projeto da professora, você tem a oportunidade de aprender muita coisa legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na cauda, tá? Lembrando, meninas, olha, eu estive na Feira de Limeira com o meu stand e eu fiz um outro modelo de sereia pra levar na Feira de Limeira, que é a sereia da coleção Linda de Viver, e a sereia eu fiz sereias negras, sereias ruivas, sereias com a pele branquinha e o cabelo todo colorido, e vendeu muito, tá muito em alta, tá? Boa noite pra quem tá chegando agora. Agora, meninas, essa é uma peça que eu tenho certeza que quem trabalha aí com encomenda, faz, posta a foto no seu Facebook. Você já pensou uma menina com a bolsinha, com a sereia, com o dinossauro, com o que quer que seja? A criança com essa bolsa, gente, ela vai chegar na casa dos amiguinhos e vai causar aquela vontade desesperadora nas outras crianças de ter uma bolsa igual, né? É impressionante como é que criança vê com a outra criança e tem vontade de ter. Então, faça mesmo, você vai estar utilizando pouquíssimo tecido. Deixa eu só, eu tô com medo do elástico sair, então eu vou dar um nozinho aqui bem assim superficial pro elástico não sair e vou colocar aqui, tá bom? Depois a gente aperta esse elástico aqui. Gente, a perninha, ela cabe certinho dentro da cauda da sereia, tá? Só que tem que ter um cuidadozinho na hora de... De colocar. A minha perna cruzou aqui dentro, gente. Tá, ó? Deixa eu ajustar. Ela cruzou na hora de pôr. Eu vou colocar uma primeiro. E vou colocar a outra. Prontinho. Agora foi. Prontinho, ó. Aí agora que a gente dá uma apertadinha, tá? Porque eu deixei o elástico frouxo, senão a cauda vai ficar caindo. Não precisa ser aquilo extremamente apertado, senão a criança depois não consegue remover. Mais aqui, ó. Aqui a cauda, o cabelão da minha sereia. Aí agora nós vamos colocar o bouchier. Eu não vou fechar agora, meninas, mas ele tem uma abertura bem aqui, ó. Que é na parte de baixo. Vou puxar um pouquinho. Vou descer essa... E aí vocês vêm aqui e colocam aqui. Esse bouchierzinho foi feito pensando pra criança pôr e tirar. Porque vocês podem tá fazendo um vestidinho pra compor essa bolsinha aqui. E aí a menina na hora que não quiser mais que a boneca seja uma sereia, A boneca vai ser qualquer outra coisa que ela queira. Ela troca a roupa. Vocês podem tá fazendo um vestidinho aí. Tá? Ó. E aqui quem quiser pode franzir. Eu não vou franzir. Eu vou pegar aqui um cordão. Vou pegar uma linhazinha aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Tô pegando só no tecido, tá? Porque depois se eu quiser remover esse biquininho aqui da minha sereia, Eu consigo remover. Eu estou só fazendo uma amarração aqui pra marcar bem no meio, Porque eu vou pôr uma florzinha aqui. Ó. Eu só amarrei. Tá? Ó. Tá aqui. E agora nós vamos pintar o roxinho e depois colocar os detalhes. Ah. Pra quem tá chegando agora, nós estamos fazendo uma bonequinha sereia. Essa bonequinha é acompanhada de uma bolsa. Ó. Essa sereia vai ter essa bolsa aqui. Você vem aqui e amarra a sua boneca aqui, ó. Ok? Você amarra a sua boneca na bolsa e a criança carrega a bolsa com a boneca junto. A bolsa, gente, acho que não vai dar tempo de fazer hoje, mas a gente faz amanhã à tarde, tá bom? O dinossauro, a gente fez o dinossauro, depois fez a bolsa e assim por diante. Essa bolsinha também vocês podem tá fazendo pra colocar outro tipo de boneca. Pra pintar o roxinho eu vou tá utilizando os meus gabaritos, tá? Pra quem não conhece os gabaritos, é uma coleção com 56 reguinhas. A bonequinha mede 28 centímetros, mas ela é pequena e cabe na palma da minha mão. Inclusive, essas imagens estão salvas no início da live. Quem não pegou o comecinho, gente, eu falo lá a medida exata da boneca, tá ok? E quem tiver interesse em tá adquirindo o projeto, só tá entrando em contato conosco. Que todas as demais medidas e dicas estão lá no projeto. Pega pra mim a tinta marrom, a tinta branca. Vamos estar utilizando canetinha... Isso. É a outra marrom de tampa verde, é. Marrom de tampa verde. Isso. Vamos estar utilizando caneta Micron, eu uso a 01, boleador, tinta pra tecido e o meu gabarito. Pra facilitar a vida de vocês, que a gente pensou nesse gabarito, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço pra facilitar o meu processo de pintura, com ou sem gabarito, eu gosto muito... Você acha que eu ia virar assim, ó? Que assim... Não, assim. Assim? Isso. Ó, eu gosto bastante de passar o blush primeiro, porque assim eu já tenho uma noção. Que bom, Márcia! Espero que você use muito e com bastante alegria e saúde, tá bom? Ó, vou passar o blush aqui, vou passar o blush aqui. Quero pôr mais blush, eu acho que tá pouco. Sim, Eli, eu tô esperando chegar, tá bom? Ó. Já passei bastante blush, porque ela é uma sereia, ela toma bastante sol, então ela tem que ficar bem corada. Vou passar aqui com o dedinho, ó, nessa curvinha aqui que vai ser o narizinho, aí eu dou uma esfumadinha aqui, ó, entre uma bochecha e outra. Aí eu venho primeiro de tudo com o meu gabarito de nariz. Os meus gabaritos, gente, é um por cada régua, pra facilitar que você consiga enxergar exatamente aonde você quer o narizinho da sua boneca. Eu seguro aqui bem firme, ó, e vou fazer isso aqui com a minha caneta Micron, ó. Marquei meu narizinho. Eu gosto muito de sarda nas minhas bonecas, então eu venho fazendo as sardas aqui, ó. Esse gabarito é muito fácil de usar e eu espero que quem adquiriu esteja fazendo bom uso dele, tá? Gente, quem tá chegando, o gabarito tem no site, tá, meninas? Quem tá chegando agora, a live vai ficar salva. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui, focaliza bem, Helena. Eu estou colocando aqui, minha gente, o olhinho, ó, bem pertinho do narizinho, tá vendo, ó? Tá bem pertinho. Eu consigo colocar exatamente onde eu quero. Se eu coloco muito em cima, eu já noto que fica estranho. Se eu quero uma distância, eu consigo posicionar. E o material sendo transparente, eu consigo enxergar onde vai ficar. Tá bom? Ó, vamos arriscando aqui, ó, com o gabarito. Ó, risquei e já marquei meu olho. Agora, eu já vou marcar os cílios, ó. Ó, faço aqui, aqui, tá bom? E se eu quiser fazer sobrancelha, eu posso fazer também. No meu caso aqui hoje, eu não vou fazer sobrancelha não, porque eu não quero sobrancelha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tô usando a marrom, mas quem quiser pode usar a preto, tá? Eu uso bastante a marrom nas minhas bonecas. Eu uso ou tinta acrílica ou tinta pra tecido. Vou preencher aqui com o boleador, ó. Preencher, tiro o excesso aqui. Boa noite, pessoal, que tá chegando. Eu uso a 01, gente, tá? A 005, eu acho muito fina e ela estraga com muita facilidade, ó. A 01. Caneta Micron é um investimento e é um investimento que dura muito, tá? Eu costumo fazer um coraçãozinho aqui no rostinho das minhas bonecas, ó. Eu faço um tracinho, outro tracinho, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, o que que eu faço agora? Eu espero dar uma secadinha aqui na parte que é a base do olhinho e dou um pinguinho aqui, ó. Quem quiser adquirir o gabarito, o projeto, tá, meninas? É, temos rendas maravilhosas lá no site. Já estamos cadastrando alguns tecidos. Já tem tudo no site pra você. Entra, faz uma visita lá. O nosso site é o www.julianaviegas.com E você pode estar adquirindo os produtos que você quiser. O próprio site faz o cálculo pra você do frete. E quem compra projeto, quando não é pré-venda... Sim, Cláudia, eu não sei se você chegou agora. Tudo bem, meu amor? Claudinha Pintacilbo. A gente enviou chapéuzinho e bruxinha. E vamos enviar os outros três amanhã, tá bom? É, eu tava contando pras meninas que a minha mania de escrever projeto gigante... E o projeto ficou enorme, ficou muito repetitivo. Então, a gente fez uma correção hoje. Eu dei uma enxugada, mas eu não queria perder no conteúdo. Por isso que demorou um pouquinho, mas eu acredito que ficou bom. E lembrando a todas as meninas, aproveitando aqui a pergunta da Claudinha... E eu já vou complementar, né? Porque ela já é minha aluna e ela já sabe. Gente, eu envio os projetos, a versão original escrita à mão. Daqui uns 15 ou 20 dias, mais ou menos, vocês vão receber uma versão diagramada desse projeto. Feita pela minha designer gráfica. Mas o conteúdo e os moldes são os mesmos, não mudam nada, tá? Até a ordem das páginas não muda nada. Ele só vai passar por um tratamento de beleza na designer gráfica. Meninas, eu vou estar pegando uma florzinha aqui dessa GVA. Pode ser florzinha de papel também, ó. Eu gosto muito dessa mistura do azul e do rosa. Eu vou utilizar aqui uma cianinha pra fazer uma coroinha pra minha sereia, ó. Então eu venho aqui, coloco aqui na cabecinha, ó. Pela parte de trás. E coloco a emenda aqui na frente, na lateral da cabeça. Tá bom, gente? Vou cortar mais um pedacinho porque ficou grande. Gente, pintura é treino, tá? Eu não pintava assim. A minha pintura é bem feijão com arroz, se eu falo. Eu sou meio cara de pau na pintura. Mas eu melhorei muito depois de treino. O conselho que eu dou é faz muita cabecinha. Se tiver um gabarito de boa qualidade, usa esse gabarito. Cria um roxinho, cria uma identidade sua. Tá, ó. Pus uma colinha aqui na frente. Aí eu vou cortar aqui, ó. Umas três florzinhas. Umas três florzinhas. Uma cor de rosa. Vamos lá. Aí a gente põe aqui, ó. Uma. Duas. Pra ficar bem gracioso. Eu tenho certeza, gente. Ótima opção também pra lembrancinha, tá? De aniversário, com o tema de sereia, de fundo do mar. Eu acho bacana. Um tamanho bom pra quem vai oferecer aí pro seu cliente em quantidade. E aí, gente, olha que coisa mais gostosa e mais rica que ficou a nossa sereia. Lembrando que não é só a sereia, tá? Lembrando que é uma boneca sereia com uma bolsa. Que a criança pode remover a sua sereia daqui da bolsa, ó. Criançada pode remover. Aí dá só um laço aqui, tá? E pode usar a bolsa como uma bolsa tiracolo normal, ó. Pra quem faz aí coisas pra vender, a gente vai participar de bazar de final de ano. Eu duvido que vocês não vão vender isso aqui, tá? Amanhã a gente faz a aula da bolsa. Fiquem atentas aqui na página. Eu vou tá colocando pra vocês o horário. Pra quem não conhece a coleção, a coleção tem a sereia. Tem aqui um Capitão América para os meninos. Tem um dinossauro. Inclusive, a aula do dinossauro e da bolsa do dinossauro estão salvas aqui no Facebook. Temos uma bruxinha fofa também. E temos a minha preferida, que é a Chapeuzinho Vermelho. A bolsinha da Chapeuzinho Vermelho é essa aqui. E a bonequinha, ó. Chapeuzinho Vermelho também já foi feita. O dinossauro já foi feito. E a bruxinha também já foram feitas. Tá? Tá tudo salvo aqui na página. Também já subiu pro nosso canal no YouTube. Assista. Tenho certeza que você vai gostar. Os projetos já estão à venda no site. Você pode comprar o combo com todos. Ou você pode comprar separado, tá? E quem quiser comprar por depósito ou transferência, a gente tem um precinho melhor. Aí entra em contato comigo pelo WhatsApp. O DDD é 12-988-90-18-20. Tá bom, meninas? Amanhã nós vamos fazer a bolsa pra essa sereia. E amanhã vou apresentar pra vocês o segundo combo. Já adianto que teremos um Batman com uma mochila mega fofa. E as outras duas personagens não posso contar. E também já adianto que na outra semana teremos o combo 3 dessa coleção. E vocês vão amar. Tá bom, gente? Fica atenta aí que vai vir muita novidade pra vocês. Meninas, eu vou ficando por aqui, me despedindo. Desejo uma boa noite de quinta-feira a todas vocês. Amanhã tem muito trabalho por aqui. Espero que vocês também estejam com muitas encomendas e muito trabalho. Grande beijo. Fiquem com Deus e bom descanso. Tchau, gente! Tchau!